Fala pessoal, André aqui, beleza? E muitos de vocês chamaram a nossa atenção, pois alguns dias atrás a AMD lançou o novo software deles de gravação e a gente está ciente disso, a gente só tinha outros vídeos programados, mas no dia do lançamento a gente já testou. Na verdade, o pessoal da AMD me mandou um WhatsApp e falou, olha, lançou o novo software, daí eu mandei uma print e falei, já estou testando, já estava aquele aberto testando. Então assim que lançou, nós já estávamos testando, pessoal. Fiquem calmos, fiquem calmos quanto a isso. Vamos dar uma testada nele aqui, tá? A gente está com a nossa RX 470 jogando Battlefield 1. Caraca, velho, está tudo dominado pelo inimigo, então a gente vai sofrer um pouco aqui. Eu vou tentar sair daqui, fugir para um lugar onde ninguém vai me matar. O programa ainda não está gravando, tá? Ele já está ativo, ele já está no background. Eu testei algumas coisas nele, não testei algumas outras, mas vai ter uma análise completa dele. Ele saiu num momento bem legal, porque eu acabei de fazer a análise do NVIDIA Shadowplay versus o Action Middle East, tá? Vai sair um vídeo do NVIDIA Shadowplay versus o Action Middle East, depois eu vou colocar esse aqui. Eu vou pegar o ganhador daquele software e vou colocar contra o software da AMD, tá? Então, primeiramente, eu vou dar um Alt Tab aqui, vamos voltar para a nossa área de trabalho. Se você pegar aqui, ó, você vai ter o software da AMD, você clica no botão direito, configurações Radeon. Vai ter aqui, ó, Relive agora, ó. Então você vai aqui, ativar Relive, já vai estar ativo, mas só para mostrar. E gravação aqui, você pode escolher algumas coisas. Você pode colocar quantos frames, qual codec de vídeo, quantos megabits por segundo vai fazer a gravação e tudo mais. Tá? Não vou entrar nessa questão, só quero ver se o software está funcionando nesse momento, tá? Então, a gente está aqui em Full HD, eu vou descer aqui no ponto A de novo, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que ativa, tá? Vamos lá aqui, então, eu vou parar aqui em algum lugar, tá? Eu vou parar aqui, ó, vou ficar só parado aqui. Vocês estão vendo, então, a quantidade de frames, 93 frames. Vou dar um Alt A, abre aqui um overlay, né, por cima do jogo. Ai, 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 sério mesmo, cara. É sério mesmo, que nós só temos esse ponto no mapa. Eu tinha que ter feito no single player, mas se eu fizesse no single player, o pessoal ia ganhar um derrame pelo rabo, tá ligado? Então, eu vou tentar fazer por aqui. Se o pessoal me matar, eu vou lá para o single player, tá? Olha, filho da puta, filho da puta. Morre! Não tem um cara aqui, entendeu? Nós temos só esse ponto, nós estamos dando spawn aqui. Tá, vamos parar aqui, ó. A gente está aí a cerca de 93 frames. Eu vou dar um Alt Z, tá? Olha lá, ó. 88 frames, vou clicar em gravar. Ele dá uma osciladinha. Todos os softwares, quando tu coloca para gravar, ele dá essa perdinha, ele volta para cima, tá? Então, vocês estão vendo aqui que, na verdade, está perdendo o quê? 2, 3 frames? Talvez menos? Talvez nada? Está perdendo muito pouco nesse cenário que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Realmente muito pouco. Vou deixar o cara aqui me matar. Vou continuar jogando e gravando aqui. Vocês sabem que a RX 470 roda tranquilamente o Battlefield 1 no Ultra em Full HD. E nós estamos no Ultra em Full HD, né? Até só vou passar aqui rapidamente para vocês verem, né? Estamos aqui em Full HD. Não dá para ver certinho ali, mas está o overlay do MS of Third Burner na frente. E aqui em Avançado, estamos na qualidade Ultra em Directs 11. Não consegui fazer a gravação com o Relive e o MS na tela no Directs 12, tá? Com o Directs 12, você ganha mais frames nessa placa de vídeo, tá? Mas eu não consegui. Coloca para abrir o Battlefield 1 em Directs 12. O jogo simplesmente estava travando. Não sei se há algum bug aqui. Solicita informações aí. Vocês que devem estar usando por mais tempo aí. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Mas não é o propósito desse vídeo também aumentar a quantidade de frames. É simplesmente ver se o programa está funcionando e se está funcionando bem, ok? Cara, vocês estão vendo que não está tendo oscilação de frames. Cara, tu não nota que tem um programa de gravação por trás, tá? Uma das coisas... Eu vou concluir a gravação aqui, ó. Eu apertei Alt Z. Vou botar para concluir a gravação. Então, ele demora uns 4, 5 segundos. Daí ele vai aumentar um pouquinho de frames. Ó. Sumiu da tela, né? Quando some da tela, que diz ali, ó. Gravou. Ele ganha ali 2, 3 frames, que provavelmente é o que ele perde quando você está gravando, tá? Quando você dá Alt Z, você pode entrar aqui em configurações, você pode habilitar ou desabilitar seu microfone. Você coloca o indicador de status lá de esquerda, direito, né? Assim por diante. Você pode gravar a área de trabalho. Eu, em casa, eu tenho também a minha webcam. Então, ele abre a opção também de gravar a webcam. E funciona muito legal a questão da gravação da webcam. Tu bota tamanho pequeno, médio, grande. Isso, quando a gente for fazer uma análise completa do software, vocês vão ver. Eu vou colocar para gravar direto. É Ctrl Shift R, ó. Mesma coisa, ele deu uma leve osciladinha quando começou a gravar e voltou ao normal, né? O problema é quando ele dá uma oscilada e fica, ó. Aqui agora ele deu uma osciladinha. Talvez foi porque estava gravando ou não, né? Só porque eu falei, foi só eu falar. Mas isso aqui realmente é para passar primeiras impressões para vocês, ó. Deu uma oscilada de frame de novo. Não tinha dado antes, mas vamos continuar gravando aqui para vocês, né? Eu terminei a análise do Shadowplay versus o Action Media. Fiz uma análise completaça. Fiz dezenas de gravações de tela com ambos os softwares. E eu vou fazer a mesma metodologia aqui no AMD Relive, tá, pessoal? Eu acho que é Relive que se chama o nome, né? Mas se eu estiver falando errado, também não tem problema. Vocês sabem que é o software de gravação da AMD. Olha o maluco ali, velho! Olha o maluco ali, velho! Olha o maluco ali, velho! Tá, então só para vocês verem. Deu aquelas duas osciladinhas de frames ali. Não sei se foi por causa do software, se foi por causa do jogo, se foi por qual motivo que foi, tá? Mas vamos dar uma olhada. Já que terminou aqui o jogo, vamos parar de gravar, tá? Vamos parar de gravar. Dê em Ctrl-Shift-R. Ele vai processar por alguns segundos e vai parar a gravação, tá? Ele fica uma paradinha lá no canto mostrando o tempo de gravação. Eu vou dar um alt-tab aqui. Bom, era para ele ter parado. Ele parou de gravar? Eu acho que ele parou de gravar, né? Vamos ver. Sumiu lá do Battlefield? Sumiu, agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Por que que não está aparecendo? Não está aparecendo! Não está aparecendo! Olha lá, está lá. Era para ter parado. Era para ter parado, porque ele para de contar o tempo, tá? Vamos ver se ele gravou certinho ali, ó. Vamos entrar aqui na pasta do IMD Relive. Vamos abrir ela aqui. Por que que o Battlefield está piscando? Por que que ele está piscando? Você quer ser finalizado, Battlefield? Vamos ver. Não sei por que que está demorando para abrir a pasta. Vamos ver, vamos ver. O Battlefield está me enchendo o saco. Hã? É, o Battlefield está me enchendo o saco, cara. Sério, eu vi que está lá gravado. Apareceu ele agora. Olha, agora apareceu. Agora apareceu, gravou. Battlefield, fecha Battlefield. Pelo amor de Deus. Out F4, contra Out Del. Battlefield é o jogo mais chato que existe para fazer gravação, cara. E para fechar ele. É um câncer, cara. Por isso que o pessoal só joga esse jogo. Porque você não consegue fechar ele mais. Você não consegue sair mais. Você abre ele e deixa o dia inteiro ligado. É tipo você entrar para o crack e você não sai mais, tá ligado? Você entra no jogo e você não fecha. Agora ele vai ficar processando meia hora aqui. Vamos ver se eu consigo dar um alt tab agora. Vamos ver. Vamos ver se você gravou. Vamos ver se você gravou. Vamos abrir o primeiro arquivo. O primeiro arquivo que eu gravei. Note que ele pegou até no comecinho, aquela leve oscilada de frames. 100 frames, olha. Aí ele... 46, 46... Aí voltou ao normal, tá? Vamos ver esse segundo arquivo, se ele não bugou. De novo. Tu viu o que ele pegou ali? Quando a gente começa a gravar, a gente está em 87 frames. E pum, dá aquela osciladinha, tá? Normal. Isso é normal. Isso, todos os outros softwares de gravação que eu utilizei, dá essa leve osciladinha. E daí continua gravando normalmente, tá? Pessoal, isso aqui é primeiras impressões sobre o software, né? Vamos pegar aqui em propriedades do arquivo. Vamos abrir aqui detalhes. Mas temos um pequeno problema aqui agora, tá? Por que que ele gravou uma resolução 1920x1088? E por que que ele gravou a 33 quadros por segundo? Vamos ver o outro arquivo. 1920x1088 a 59 quadros. Esse arquivo aqui era pra ele ter gravado também a 59 quadros. Não a 33 quadros. Vamos só repassar aqui a gravação do Relive. Olha só, aqui na gravação, ele está a 60 frames. Correto? Correto? Está a 60 frames. Vamos gravar em AVC pra testar? Estava testando em HEVC, né? Vamos botar na outra gravação aqui, no outro formato. Vamos apagar esses dois arquivos. Vamos entrar no Battlefield rapidamente. Ah, é sério Battlefield? É sério Battlefield? Vamos lá então. Vamos pro início. Campanha. Vamos pra campanha. Vamos clicar aqui em campanha. Vamos entrar em algum mapa da campanha. Talvez esse mapa? Vamos ver. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Eu não entendi por que que ele gravou. Talvez seja aquele codec ali que não esteja bem otimizado. Alguma coisa assim. Porque antes eu já fiz quatro testes antes gravando em AVC. E deu tudo tranquilo. Tá? Então vamos ver ali. Ah, tem que clicar? Vamos ver se não vai dar algum vídeo xarope. Tá? E vamos testar um pouco mais, tá? Eu já tinha testado antes agora ali e gravou esses 59 quadros. 1920 por 1080. Aquele bug ali talvez seja por causa do codec. Que eu mudei o codec e daí comecei a gravar aqui pra vocês. Vamos gravar no codec que grava em 10 bits, né? Que grava um pouquinho com qualidade um pouco melhor. Mas vamos lá. Vamos testar aqui rapidamente, tá? Esperar passar esse negócio aí. Eu não sei que fase que é essa. Vamos ver se passa. Eu já vou adiantar pra vocês que eu fiz um teste dele no Relive aí nesse software da AMD. Na AMD ProDoo, tá? Gravando. Ah, o Relive, pessoal. Ele tem uma parada que é legal aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Ele tem uma parada que é legal que tu pode mudar a resolução também, tá ligado? Ó. A resolução. 360p. Aqui, ó. Xbox, né? Xbox 360. Aqui é Playstation. Aqui é 720p Xbox One. 1080p 30 frames deve ser o Playstation 4. E aqui começa a coisa que nos interessa mesmo, né? Que é 2.5K e 4K. Tu pode selecionar tanto Full HD, 2.5K ou 4K e setar em 60 frames, tá? Isso vai ser feito todas essas capturas de tela quando eu for fazer a análise do jogo, ok? Aqui tá 30 frames. Meu Deus, tá travando. É porque aqui é a cutscene do jogo, né? Esses... Essas cutscenes do jogo ali são fixas em 30 frames, tá? Vamos fazer... Novamente, cara. Eu vou abrir aqui o Relive, ó. Vamos botar pra gravar. Agora nem deu osciladinha, né? Nem nada. Vamos lá. Vamos dar uma... Uma bizoiada aqui. Vamos dar uma bizoiada nesses caras, tá? Eu vou gravar uns 30 segundos e vou parar. Eu só quero ver se gravou aquela resolução um pouco bugada. Aqui, ó. Vou parar de gravar, tá? Vou apertar ESC aqui. Ó. Apareceu lá em cima que parou de gravar, que foi salvo, o local que foi salvo, tá? Vamos dar uma alt-tab aqui. Porque antes eu já tinha feito os testes nesse... Nesse codec aqui. Ó. Agora eu gravou certinho. É. Então, ó. Então, aqui ó. Só pra exemplificar, tá, pessoal? Eu tô aprendendo isso mexendo. Eu não mexi o suficiente pra passar... Novamente, vou repetir isso. Vou fazer a análise completa. Vou fazer capturas de tela em Full HD, 2.5K, 4K. Assim como vocês vão ver no NVIDIA Shadowplay versus o Action Middle East. Eu vou fazer exatamente a mesma metodologia aqui. Foi um teste que demorou dias pra ser feito. Mas podem ter certeza que eu vou passar pra vocês a melhor informação possível, tá? Então, olha só. Aqui tem o codec de vídeo, tá? Tem esse AVC, que é o que gravou perfeito antes nos outros testes que eu fiz. E é o que gravou perfeito agora. E tem o HEVC, que teoricamente... Pesquisa na internet a diferença, porque vocês não sabiam a diferença, tá? Mas em AVC, gravou perfeitamente em 50 MB por segundo, tá? Vamos ver se gravou em 50 MB por segundo. E esse detalhe eu acabei não olhando. Na verdade, ele não gravou em 50 MB por segundo. Se vocês puderem olhar aqui, ó. Tá em Full HD. E ele gravou a 26 MB por segundo. Ele não gravou a 50, tá? Isso vai ser mostrada a diferença que tem de 26 para 50, quando a gente for fazer a análise. Isso aqui é extremamente importante. A qualidade e o tamanho do arquivo, tá? Isso aqui vai pesar bastante, tá, galera? Deixa eu só mudar aqui, ó. Vamos só... Vamos aqui. Bom, eu acho que ficou tudo certinho. Vamos fazer só mais um teste super rápido, tá, galera? Eu não quero me ater muito. Já era pra ter terminado esse teste, assim, por dizer. Vamos colocar aqui. Botei pra gravar. Vamos só gravar aqui uns segundinhos, tá? A quantidade de frames pra mim não importa. Aqui eu deixei simplesmente pra vocês verem que ele grava também com o overlay do MSI na frente. O que pra nós aqui na ChipArt é muito importante saber que ele grava com os dados mostrando ali na tela, tá? Mas vamos gravar aqui uns 30 segundos e vamos parar, tá? Notem que ele tá aí a 80 frames. Então ele diminui um pouco, ele diminui pra 60 frames e grava pra vocês, tá? Então vamos parar de gravar. Ctrl-Shift-R, ele terminou de gravar ali, ó. Agora no single player parece que foi muito mais rápido, né? Muito mais fácil a gravação do que no multiplayer. No multiplayer parece que ele tava meio estranho. Eu acho que é esse segundo arquivo aqui, correto? Olha só, 59 quadros, 26 mega e o outro é 59 quadros, 30 megas, tá? Cara, isso aqui é irrelevante porque a gente tá falando em Full HD e depois eu vou explicar isso. Mas no YouTube só o máximo que ele pega é 12 ou 16 mega por segundo. Então, tipo, já tá acima do que já estaria perfeito pra colocar no YouTube, tá? Então, mas vai ter a análise disso aqui mais aprofundada nos próximos vídeos, tá, galera? Então era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Cara, a gente já está testando, tem coisas que a gente tá aprendendo a mexer, tem coisas que eu mexi que são muito boas. Tem alguns probleminhas que eu vou comentar pra vocês futuramente, tá? Mas pra quem quer gravar em Full HD, 60 frames, super tranquilo e não sentir impacto praticamente nenhum de performance. Isso vai contar pontos pra AMD certamente num vídeo futuro, tá, galera? Então deixe like, deixe comentário o que vocês quiserem aí. Deixem bastante recomendações de quais os testes que vocês querem fazer com a AMD Realize aqui, em qual placa de vídeo, qual jogo, qual configuração. Deixem nos comentários, pois nós vamos fazer e vamos trazer mais informação pra vocês aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, nós temos sorteios de computadores. Se nós lembrar, vou deixar o link na descrição. Se não, fique ligado aqui no canal pra não perder nenhum sorteio. Se você quiser comprar um computador gamer, acesse o nosso site chipart.com.br. Valeu e tchau, tchau!